Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados, as mudanças permanentes da realidade do país exigem uma atualização de procedimentos na administração pública. A questão que eu vou colocar é inevitável em qualquer encontro entre empresários, da indústria, do comércio, qualquer ramo de atividade comercial e também o grupo de trabalho desta Comissão tem recebido as mesmas entidades e tem recebido deles a seguinte reclamação. As inspeções, historias às instalações elétricas feitas no modelo atual são demoradas. Sugerem uma medida muito simples, que é que as mesmas se façam à posterior, como acontece com as instalações do ITED através da ANACOM. Isto é, a instalação é executada e assumida por um técnico devidamente credenciado, habilitado, que tem uma posse de seguro, portanto, o que garante qualquer incidente. E, portanto, o escrutínio da instalação elétrica far-se-á da mesma forma. A garantia da segurança e da qualidade também se faz porque ela mesma será escrutinada em data posterior. Portanto, uma pequena alteração numa portaria iria regular melhor o mercado. Em vários fóruns, como eu disse, esta reclamação é tida e penso que não é difícil dar uma resposta onde, de 30 a 45 dias, que é o tempo que demora entre o pedido de inspeção à entidade que é a Sirtiel, ir à inspetora regional, voltar à Sirtiel, voltar ao requerente, e todas as marcações historias são demoradas e 30 a 45 dias numa empresa faz muita diferença. Portanto, Sr. Ministro, era esta a questão que queria colocar, embora houvesse também, a nível das inspeções, alguma atualização regulamentar que gostaríamos de ver a maior verdade possível na sua atualização. Muito obrigado.